Instituições de ensino superior privadas têm até o dia 25 deste mês para aderir ao Prouni do primeiro semestre de 2020. Já as universidades que nunca participaram do programa têm até hoje para fazer a solicitação. Outras informações no site do programa na internet. O endereço é esse que aparece aqui na tela.